Silva Arley, o rei da celesta E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou, tudo que a gente viveu E aí mamãe, o ex-falor Você tá de 10 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo o que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar Acaba a história, dois O ex-falor O ex-falor Chegou o seu destino E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te vejo Só quem tá com a melhor cara, vai Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boa, vai! OATM, divulga o sorte OATM, papai Tem que ser beijo aí E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto dourou Tudo que a gente viveu O ex-falor E eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça Se deixei de chamar A galera que tá comendo água, vai O ex-falor Quando chegou ao seu destino Maredão abusado E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca Agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Bom bebê, beijando na boca É o rei da seresta Tem cerveja aí? Alô pra cinco produções Choro! Toda vez que eu te vejo Hoje eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai! Uh, isso é amor É amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Uh, isso é amor É amor É amor Amor Oh, isso é amor Isso é amor É amor Amor Oh, isso é amor Isso é amor Valeu meu parceiro Silfarley Tamo junto É nóis Tamo junto meu parceiro Paulo E o da voz Chama na boca Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na boca Silfarley O rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar Meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo Um beijo mulher Divana Divana Um macho danado Essa galera é o quê? H menor Errar é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que não me regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão, sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o que? É o caminho Amor, que foi rever você, meu amor Amor, deixa eu sentir você perto de mim O amor, que foi rever você Divana Mate o danado H menor Silvarley Silvarley O Rei da Seresta Silvarley O Rei da Seresta Tem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes eu falei Uh, 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 uh Pra que você me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Eu preciso só saber Meu caminho Vai Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim 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 Qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Silvarley, o rei da seresta Bracete Produções Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor E a galera dos paredos Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Atire com a razão Chama Por telefone é fácil de dizer Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Comigo, ó! Desculpe, mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bola Vem cerveja aí Atire com a razão Pode beber, vai! O que que é isso, mamãe? Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô O telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atire com a razão Atire com a razão Bracete Produções Empurra o rei da seresta Demo de um Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando um Na mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta, menino Chama na bola, vai! Bracete Produções Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Seu Farley Vem cerveja aí E tá gelada Seu Farley Oh rei da seresta Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um brita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a tronca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra levar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um brita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a tronca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra levar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh 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 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe ele de cor Que sou eu Que só boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe ele de cor Que sou eu Que só boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Puxa, Big Joe Chama na voz Que que é isso, papai? É o rei da seressa, menino Chama na voz, vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Alô, Big Joe Se bota Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro de grata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena Fazer valer a pena O amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo Que eu tô contigo Eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena E dá tudo de mim 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 Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido por virar bandido Raparigueiro vindo pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido por virar bandido Raparigueiro vindo pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí? Eita gelada! Vamos comer agora, vai! Pare então, cancela! Show, amor!